Bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha Acorda o bezerro e a vaquinha E já cocô recordou na galinha Levanta, que o cavalinho já pulou da cama E o pintinho tirou seu pijama E o porquinho já caiu na lama Lá na fazendinha é manhã Deixar de pão e vem pra cá Que o sol raiou e agora é hora de brincar Bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha Acorda o bezerro e a vaquinha E já cocô recordou na galinha Levanta, que o cavalinho já pulou da cama E o pintinho tirou seu pijama E o porquinho já caiu na lama Lá na fazendinha é manhã Deixar de pão e vem pra cá Que o sol raiou e agora é hora de brincar Bom dia Numa viagem intergalática Pela galáxia da imaginação A bordo de uma astronave Onde eu sou o capitão Ou numa pasta em um castelo Eu rodopio e o giro de pião Vão chegando os convidados Numa bolha de sabão Brincando a gente inventa Cria, descobre, conquista No palco de brinquedos Toda criança é artista Nos encontramos com dinossauros Muito famintos que vamos fazer Brigadeiros de massinha Todos eles vão comer Merece um prêmio muito bonito Quem equilibra bem o bambolê Peças de um quebra-cabeça Pra juntar e resolver Papá, tiqui-tiqui-bum Papá, tiqui-tiqui-bum Numa viagem intergalática Pela galáxia da imaginação A bordo de uma astronave Onde eu sou o capitão Ou numa pasta em um castelo Eu rodopio e o giro de pião Vão chegando os convidados Numa bolha de sabão Brincando a gente inventa Cria, descobre, conquista Num palco de brinquedos Toda criança é artista Nos encontramos com dinossauros Muito famintos que vamos fazer Brigadeiros de massinha Todos eles vão comer Merece um prêmio muito bonito Quem equilibra bem o bambolê Peças de um quebra-cabeça Pra juntar e resolver Brincando a gente inventa Cria, descabra e conquista Num palco de brinquedos Toda criança é artista Papá, tiqui-tiqui-bum Papá, tiqui-tiqui-bum Papá, tiqui-tiqui-bum Papá, tiqui-tiqui-bum Eu tenho tanto Pra lhe falar Mas com palavras Não sei dizer Como é grande O meu amor Por você E não há nada Pra comparar Para poder Me explicar Como é grande O meu amor Por você Nem mesmo o céu Nem as estrelas Nem mesmo o mar E o infinito Não é maior Que o meu amor Nem mais bonito Nem mais bonito Me desespero A procurar Alguma forma De lhe falar Como é grande O meu amor Por você Nunca se esqueça Nenhum segundo Que eu tenho amor Maior do mundo Como é grande O meu amor Por você Eu tenho tempo Pra lhe falar Mas com palavras Não sei dizer Como é grande O meu amor Por você Mais um ano que se passa Mais um dia todo seu Todo mundo Todo mundo te abraça E diz que você cresceu Para, 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 para tudo Vamos cantar Eu e você também Toda a alegria desse mundo Para quem comemorar Para quem comemora Agora o parabéns 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 Para você Para você Eu só vim pra te ver Parabéns Eu Veja o meu amor Por? Eu e vou lá Eu e vou lá Eu e vou lá Eu e vou lá Viva Amar o Senhor Você é uma mais melhor Beleza, beleza, beleza Beleza, beleza Todo mundo te abraça E diz que você cresceu Para, 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 para tudo Vamos cantar Eu e você também Toda a alegria desse mundo Para quem comemora agora o parabéns 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 Pra você Pra você Eu só vim